WIKI ZOO Não vou conseguir Por que será que eu não consigo ir? Eu não estou com medo, posso ir quando eu quiser Eu só não preciso de novos pneus, é só isso Os meus pneus estão muito bem Oh, oh, oh... Estão com cara de novos. Os seus pneus novos são tão legais. E eu quero deixar eles assim pra sempre. Eu nunca, nunca, nunca mais vou deixar que eles se gastem ou se sugem de novo. Nunca. Lupe, você é uma moto de trilha. Eu acho que você não vai conseguir não se sujar. Você vai ver só. Uma pedra. Uh, quase não vi. Oh, a água. Essa foi por pouco. Agora só preciso... Uma rampa. Ah! Uh! Manivela Empenada de Marcha Ré. Tanto Marcha Ré. O meu controlador de aço fantástico está funcionando muito bem. Ele está fazendo o Manivela Empenada fazer exatamente o que eu peço. Muito obrigado, fantástico. E eu prometo que os meus dias de vilão terminaram. Uhul! Que demais! Uou! Uou! Oh, Rick, o que você está fazendo? Ah, você sabe. Experimentando uma das... Ah, manobras do Fantástico. Oh! E qual o Fantástico Metálico? Eu posso brincar? Quero fazer também. Uhul! O que você achou? Nada mal, Tucci. Vamos lá, gente. Está na hora da gente ir. Vamos brincar de Fantástico Metálico com os seus amigos. Pode parar, Manivela Empenada? Tá. Você devia ir para casa com a mamãe e o papai. Eu e os meus amigos vamos fazer coisas maneiras de moto. Coisas maneiras de moto? Vamos, Tucci. Deixe seu irmão sair com os amigos. Você pode brincar com ele depois. Valeu, mãe. Tenho que ir. Aí o Fantástico falou. Vou usar o meu controlador de Fantástico Metálico. E o Manivela Empenada fez o que ele disse. Conta tudo pra gente. Mas sem estragar a surpresa. É, mas conte tudo. E aí o Manivela Empenada disse. Os meus dias de vilão acabaram. Eu eço falando. Tucci, o que você está fazendo aqui? Como assim? Eu vim brincar de Fantástico Metálico com você. Brinquenzer! É, eu quase pifei de tanto rir. Eu não estava tentando ser engraçada. Só estava procurando uma luz para poder fazer o filme com vocês. E eu consegui. Tá, vamos entrevistar o guarda-bunker. E dessa vez, vê se deixa a câmera na cena principal, tá? Claro! Guarda-bunker, o que você acha que é a melhor coisa em Wilford? Ah, deixa eu ver. Em Wilford. Bom, aqui não tem muito trânsito. Só uns que correm demais. Você multa as motos? Sim, quando infringem as regras. Pode mostrar pra gente? Me dê uma multa. Vai ser legal pro nosso filme. Bom, eu só posso dar multas quando uma regra é infringida. Isso também é uma regra. Por favor, é pro nosso trabalho, da escola. Ele pode ser mostrado no cinema. No cinema, né? Bom, talvez só desta vez. Sim, legal! Rikizum, você está sendo multado por... Por que a multa? Por ser incrível! A gente não dá multa por isso. Só faz de conta. Ele é bem incrível. Ah, entendi. Eu estou multando você por ser incrível. Que máquina legal! Desculpa, guarda-banca. Mas não consigo evitar. Ah, não! Pare com isso, Toot. Ela está fazendo de novo. Ela é engraçada. Isso é um equipamento policial? Pare, em nome da lei. Agora já chega, Toot. Isso é só para a polícia usada. Rikizum! Por favor, roda. Pare de ranger. Não é legal. Oh! Às vezes a gente tem que dançar, sabe? Devagar, isso não é uma corrida. Certo, DJ. Você pode começar. Pessoal, preparem-se para desviar. Errou! Não me pegou! Uou! Eu acertei o Rik. Eu nunca acertei o Rik antes. Rik, sinto muito. Eu não sabia que isso era possível. Está tudo bem. Boa jogada, DJ. Alguém mais acha que o Rik está agindo meio estranho? Não, eu acho que ele está agindo muito estranho. Talvez seja só nervoso por causa do Festival Fantástico hoje. Eu não posso tremer no Festival Fantástico. O Fantástico Metálico não treme. Maxwell? Maxwell, você está aí? Preciso de um conserto. De pressa. Oi, Bleep. Oi, Rik. O Maxwell não está aqui. Acho que ele está no festival. Todo mundo está no festival. Os seus freios estão muito gastos. O que eu estou fazendo com eles? Freado. Eu acho que foi isso. Guarda-bunker, o que eu posso fazer para ajudar? Deve ter alguma coisa que eu posso fazer. Rik, o que houve? É uma emergência. Tem uma emergência? Mesmo? Preciso ajudar. Por favor, por favor, por favor. E o que ele falou? Eu acho que ele é esse que precisa de ajuda. Vai na frente, Rik. Eu? O Fantástico Metálico sempre vai na frente. É verdade. Vamos lá. Abra o caminho para a polícia. Oh, guarda-bunker. Eu não terminei de arrumar os seus freios. Abra o caminho. Estamos atendendo a um chamado. Uma emergência. Qual é o código, Rik? Um 46 ou um 77B? O código pode ser um 77B? Eu acho. Temos que correr. Ah, o que é o 77B? Eu não sei. Mas parece uma coisa que o Fantástico poderia ajudar. E o primo dele, com o chapéu. Abram o caminho. Polícia passando. Abram alas para a justiça. Sem falhar. Para o Fantástico ajudar. O primo dele não tem bordão. Mas eu queria falar também. Para que lado, Rik? Para qualquer caminho que leve a aventura. É o caminho que o Fantástico escolheria. Tá legal. Mas para que lado é? Ah, pensei que você soubesse. Mas você disse que tinha uma emergência. Ah, eu achei que você tinha dito que tinha uma emergência. Oh, espera aí. Para todo mundo. Aí, pronto. Hã? Viva! Agora vamos resgatar o Blitz. Socorro! Já sei. Boa! A gente arrasou. Cadê os distintivos? É isso aí! O quê? Nós arrasamos? Não se preocupem, pessoal. Vamos montar tudo outra vez e vocês podem tentar de novo. Mas a gente já passou no teste. Passamos? Eu tenho certeza que tudo o que eu fiz foi cair um montão de vezes. Você caiu. Foi o Rik quem passou. Rik, você foi ótimo. Mas para que todos ganhem seus distintivos, vocês têm que trabalhar em equipe. Hank, emergência! Desculpe, crianças. Isso vai ter que esperar. Emergência! Emergência! Acabou a sujeira para comer e agora elas estão comendo o que não é sujeira também! Ei, essa é minha chave nova! E a minha bancada preferida! Não se preocupe, Maxwell. Já estamos a caminho. Ah, tem bem! Vocês não vão pegar a minha lancheira. Oh! As Scootibots estão no automático. Elas não vão me obedecer. Rik e Z! Conseguimos! Não perdemos o show! Viu, Lupe? Eu disse que ia te trazer a tempo. Ah, não. O que foi? O Lupe sumiu! Ele deve ter caído no caminho. Pensando bem agora, a carreta estava mais leve mesmo. Eu só achei que tivesse ficado mais forte. Temos que encontrar ele. Se a gente correr, ainda vai dar tempo da gente trazer ele para o show. Isso foi demais! Rik, DJ, Escucho! Cadê todo mundo? A gente está no show do Fantástico! Conseguimos! Peraí! Eu não estou lá. Eu não consegui nada. Vou dar um jeito de chegar. Pode deixar comigo. Por que não tem mais ninguém para me ajudar? Cadê ele? A gente procurou em todo canto. As motos não ficam animadas assim à toa. Deve ser... O Fantástico Metálico deve ter chegado no parque. Ele não pode fazer essas coisas sem a gente ir lá. Alguém avisa que a gente não chegou. Temos que encontrar o Lu. Mas vamos perder o show. Não importa. Vamos continuar procurando. Vamos, Zoom! Uau! A pista está novinha em folha. É, foi consertada. Mas ainda não pintaram as linhas. Henrique, a final da grande corrida de 10 voltas não é amanhã. É, mas com as pistas sem linhas não vai dar. Treinei tanto para nada. Eu sei que poderia vencer. Pessoal, eu tive uma ideia simplesmente incrível. Deixa, vai, mãe, deixa. Deixa eu ser a chefe da pintura. É uma pista, não é uma rua de verdade. E eu prometo fazer um ótimo trabalho. Por favorzinho, vai. Eu consigo, mãe. É sério. Bom, de fato, eu e o seu pai estamos muito ocupados com a pintura da estrada. Acho que a resposta é sim. Frum! Valeu, mãe. Eu vou começar agora mesmo. Opa! Calma, mocinha. Quem vão ser os seus pintores? Eu! 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 Eu acho que eles querem ajudar. Atenção, Rick e Lupe. Vão puxar os tambores de tinta. Por favor, sejam super mega cuidadosos, tá bom? Sou eu que estou no comando. Então a responsabilidade é minha. Não vou cometer nenhum erro. Será que isso foi um erro? Eu arrumo. Ei! Opa! E será que isso foi um erro? Ah, pessoal, tomem cuidado, é sério. Então tá, escutio. O que devemos fazer? Precisamos analisar a pista. Câmera azul, vai! Sabe, Rick? Eu nunca pensei que fosse tão, tão legal assim usar um imã gigante, mas é super, super divertido. Posso tentar? É, legal. Se preparem, metais. O Rick Zoom vai arrasar. Puxa, Lupe, o seu guidão tem metal? Acho que tem. Ei, olha só. Vroom! A rampa vai ser demais, mas esse imã é super demais. Ele não é só demais, é ciência. E temos que ver para que servem esses botões. Vamos ver, o que será que esse faz? Uau! Uau! Desculpa, Lupe. Aperta o botão de ir mais rápido. Deixa comigo. Eu também quero apertar os botões. Não consigo alcançar os botões. os botões. Ah, 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 ah! Esse aqui! E esse? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! dando errado de onde vieram os copos acho que eles vieram de bem longe a gente deve ter acionado a potência máxima do imã eu acho que eu apertei o botão demais chamamos ele de aparelho de som super incrível ele é o melhor aparelho de som que eu já vi no mundo inteiro é legal mesmo valeu vamos pedir permissão para usar na aula de ginástica vem a senhora motoca já pode falar com a gente será que podem ficar aqui e garantir que ninguém mexa no nosso aparelho de som super incrível mas é claro obrigada ricky vamos dj não se preocupem ninguém vai tocar no aparelho de som super e aí ricky eu tô bonito eu prometi pra escucho e pro dj que ninguém ia tocar nesse aparelho mas ninguém vai tocar tirando eu é claro relaxa tá bom cuidado luke você não quer que o aparelho da escucho e do dj quebra isso essa não já era totalmente quebrado foi só acidente né foi sem querer eles vão entender não não vão não com certeza vão ficar muito bravo tchau não temos que contar pra eles Preciso conseguir um sinal Ai, não, essa não Todos os aplicativos precisam do sinal da antena pra funcionar Mas eu não acho nenhum Vamos, acha, acha Deve ser esse vento Onde fica a antena, escute-o No penhasco, para-brisa O lugar mais alto de Wilford Ai, mas tá ventando muito pra ir lá em cima Eu vou tentar captar o sinal de alguma outra rua próxima Vamos, tablet, funciona Eu preciso de você Ai, tablet, funciona, vai Poxa, ela ficou muito chateada Ah, que importa se tá ventando Temos que verificar as peças da antena Talvez possamos fazer ela emitir o sinal de novo Vamos, zoom Mas vocês viram como lá é alto É, tipo, mega alto Gente E aqui em cima tá ventando mais ainda Chama-se penhasco para-brisa Porque tem muita brisa Agora entendi Força, estamos quase chegando Vroom Quando eu fico nervoso As minhas peças tremem Você tem medo de lugares altos, DJ? É claro que não O que eu tenho medo é de cair dos lugares altos Vamos lá, é fácil Ah, legal Uou Uou Um tapete musical É o tapete musical mais musical desde... Hum, eu sei lá E ainda tem mais Uou Uou Adorei Mas que lindo A decoração de vocês ficou demais Pessoal, vocês têm que ver a cabine de fotos Venham, é por aqui Uou Uou A minha cara é assim mesmo Ela é exatamente assim Tá bom, tá bom E aí, quem vai cuidar das músicas é o DJ? Eu? Acham que só porque meu nome é DJ Eu vou querer ser o DJ da festa? Acertaram É? Oh yeah É? Demais Já chega, deixa pra depois Vamos precisar de comida E refrescos Ah, Luke Você já encomendou o bolo? O que foi esse? Um dos balões da festa sim Seu sozinho e estourou Ah, é verdade, Tute Ele se encheu sozinho? É E aí? Estourou A gente vai ter balões que estouram sozinhos? Calma, calma Tá tudo bem Foi um balão que a Tute estourou Eu não estourei, não Então tá Próximo Eu vou botar uma chave inglesa É que eu adoro ferramentas Próximo Vou pôr a minha bolinha de borracha Ganhei quando era pequeno Mas agora eu já tô grande Eu sou praticamente uma moto resgate adulta Eu vou colocar este vídeo Pra podermos assistir quando formos adultos Prontinho Tá tudo aí E então, onde vamos enterrar? Meus pais estão fazendo um novo estacionamento Podemos enterrar lá Prontinho Boa ideia O cimento vai protegê-la Estacionamento? Legal Depois do almoço, nos encontramos lá e enterramos Todos já se foram Acho que eles quiseram deixar com o loop Não sinto nenhuma falta da minha bolinha Não, nem um pouquinho de nada Senhor, eu acho que tem alguma coisa errada com a senhora motoca Sim, sim, também notei isso, crianças Observei-a cuidadosamente e posso dizer que a senhora motoca é um código 78 Cidadã muito cansada A gente acha que ela não tá dormindo à noite Mas não sabemos porquê Só tem um jeito de descobrirmos Um monitoramento O que é um monitoramento? Monitoramento é quando um oficial da polícia mantém alguém sob observação constante de um posto seguro próximo ao suspeito Então é ficar perto da casa dela observando? Mais ou menos isso é Mas soa mais sério do jeito que eu falei Amanhã não tem aula Podemos ajudar? Se os seus pais autorizarem, vocês serão meus monitores assistentes E vamos desvendar o mistério da senhora motoca Horário 11 horas e 27 minutos Alvo do monitoramento A senhora motoca Rick, relatório completo da casa da suspeita Rápido É uma casa... Totalmente normal Entendido Nada suspeito nisso Isso é... Emocionante Não me lembro de uma noite, mas... Legal Aguentem firme, crianças Regra número um do monitoramento Não se pode nunca, nunca, jamais dormir Então, para despertá-los, eu vou ler para vocês Um livro? Que livro? O código das regras de trânsito Sessão um, faltas graves Regra oito, sete, três Nunca buzinar à noite Ei, eu cheguei aqui primeiro Não, eu que cheguei Oh, pare com isso, meninos Quem muito resmunga, enferruja Vamos, vamos Em seus lugares Classe, é com grande honra que informo que finalmente escolhi o meu ajudante de trânsito Mas não foi fácil Vocês dois foram muito bem nos testes Mas um foi o melhor Não foi? O nome dele começa com a letra L Deixa ela falar Por favor, dêem uma grande salva de buzinas para o novo ajudante de trânsito Lupe É O quê? Sou eu, sou eu Uhul Prometo que vou ser o melhor ajudante de trânsito do mundo Não acredito, não pode ser Eu corri muito mais rápido Eu lamento, Rick Mas para ser um bom ajudante, não basta atravessar rápido E sim com segurança Talvez possa tentar novamente na próxima vez Oh, você teria sido um ótimo ajudante de trânsito Mas o Lupe também se sairá muito bem Pelo trabalho, Lupe Sabe, galera Eu acho que o Lupe está indo muito bem Ele leva as crianças direitinho Você acha? É sério? Será que de repente você não está assim, não sei Só um pouquinho chateado com isso? Chateado? Acham mesmo que eu estou chateado? Tá sim Você está Bom, é verdade Lá vem eles Um montão de criança Atrás deles, moto amigos Peraí Foi porque ele falou de parafusos? Não foi para ofender Nós gostamos de parafusos Acho que estão tentando falar com a gente Que nem os alienígenas do filme Eu falo alienês Atenção alienígenas Ordeno que aterrissem Pois vão ganhar uma multa por Voo perigoso Dá mais uma foto Retorno proibido É mais uma multa No planeta de vocês não tem regras, não? Uou, acho que no planeta deles não tem limite de velocidade Escute, a câmera zoom voa alto bastante para achar aquela nave? Claro, câmera zoom vai Câmera zoom Ah, é Esqueci que deixei ela na casa do Rick Vou ver se já está funcionando Que estranho Ela não está mais na casa do Rick Está bem Ali A câmera zoom veio de outro planeta Tem uma Scootbot presa em cima dela Pobre Scootbot, temos que tirar ela de lá E eu acho que eu sei como Maxwell, você pode emprestar o seu ímã? Eu acho que eu sei como resolver isso Pegue o que quiser Tá me dando um frio na barriga Preparar Preparar Apontar E... Proo! 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 Rick! Não esqueça, não. Eu tô bem. Eu tava quase conseguindo quebrar o meu recorde. Eu vi! O meu chapeuzinho voou longe. Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto. Buster, eu devia ter ouvido você e apertado os meus... Buster? Buster! 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 Buster? Buster! Onde você tá indo? Vroom! Será que ela é mesmo uma medalha? Parece mais uma tampinha. É com grande honra que eu entrego esta medalha... para um dos maiores heróis que a nossa cidade já viu. Bom, ah, um dos maiores eu não sei, mas... Que tal o mais bonito? Como é que é? Diz corajoso. Ele foi corajoso também. Diz corajoso. Maiores e mais corajosos heróis. Hã? É, eu acho que eu fui corajoso. E diz que ele salvou a minha bola de um grande perigo. Perigo? Mesmo? O herói que salvou a bola do meu netinho de um grande perigo. Meus parabéns. É! De um grande perigo. Um perigo enorme. Fazer o quê, né? Tem que surgir um herói de vez em quando. Eu fico muito feliz em ajudar. Ah... É... Que legal, Lu. Legal! Fiquem tranquilos. Não é porque eu virei um herói... que precisam me tratar diferente do que me tratavam antes. Ah... Tudo bem. Não vamos. Mas eu que vou na frente, tá? Se afastem um pouco. Brum! Tá bom. Mas... Assim. Só um pouquinho mais, tá? Oi, mata-amigas. Ei, Lupe. O que é isso? Ah, isso é a minha... medalha. Hum. Parece tampinha de garrafa. Ah, não, Tucci. É uma medalha que demonstra muita coragem. Eu sou muito corajoso. Até que ela é legal. Tchau, pessoal. Tucci, cuidado! Ah! WIKI Zé! Só tem que pôr tudo na caçamba. Ah! 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 Tinha uma caçamba aqui antes. Eu não acho o que eu imaginei. Eu não costumo imaginar caçambas. Maxwell! Ele não deve ter ido longe. Vamos tentar pelo rádio. Maxwell! Responda, Maxwell! Responda, Maxwell! Rik, é você? Maxwell, não estamos achando a caçamba de reciclagem. Você sabe onde ela tá? Ah, é, eu sei. É claro. Eu meio que tô ajudando o Jake com a reciclagem do Romeu. E quando você vai voltar? Não, não sei. Quando voltar? Maxwell! Você tá aí? Maxwell! Bom, parece que ele quer que a gente ajude um pouco mais. Agitado! Ah, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar mais. Até as minhas Scootibots estão cansadas. Tá tudo bem. Não tem mais clientes. A gente pode jogar motoboke. Se alguém mais aparecer, a gente diz pra esperar o Maxwell. Mas e se houver algum desastre gigante? O que poderia causar? Um desastre gigante? Saiam da frente. Tachinhas superfortes passando. Eu derrubei as tachinhas. Era a única coisa que eu não podia ter feito. Peguei! Aqui! Cuidado! Maxwell! Rikki Z! Talvez não tão grande assim. Coitada da minha irmãzinha. Ela deve tá tão assustada. Já sei! A tirolesa! Rikki ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Luke, vem comigo! Preciso de você! Vroom! 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 Deixa com o Lupe! Lupe propulsores, vamos! Tude! Uou! A rampa é muito alta! Para! Valeu, Lupe! Uou! Tô de boa! Tude! Tude! Paradinha! É uma descida muito alta! Eu sei! É! E... E a mamãe pediu pra eu te obedecer! Mas não obedeci! Exato! Era o que eu ia dizer! Eu sinto muito mesmo, Rick! E... Uou! Você viu quanto ela é alta? Eu devia ter deixado você se divertir mais! Só que eu queria ter certeza que... Uou! Ela é alta mesmo! Puxa vida! Cadê eles? O filme já tá pra começar! É... Oh! Ah! Ah! Hi-hi-hi! Hã? Ah! Hier-ki! Hã? Vocês podem ir ver o filme! Eu vejo outro dia. Vamos lá, Tucci. Vamos trazer o Sr. Speed pra baixo. Oba! Os moto-amigos nunca deixam o outro pra trás. Vamos ajudar. A gente já chegou até aqui. Vamos terminar isso juntos. Ricky ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante, vai! Senhor Speed! Nunca mais fuja de mim de novo. Bom trabalho, Ricky. A gente perdeu o filme, mas pelo menos conseguimos o Sr. Speed de volta. Vamos avisar a mamãe. Eu acho que a gente devia entrar. Mas a gente já perdeu o começo. Eles decidiram começar o filme alguns minutos mais tarde. Valeu, maninha. Estou aqui pra isso, maninha. A gente já desvendou? Não, eu só tava pensando. Como é que a gente vai solucionar o mistério? Espera! Maxwell, você disse que esse negócio só servia no lendário de Wilford, certo? Isso mesmo. Vamos testar de moto em moto pra encontrar em pó ou em caixa. E o lendário de Wilford é em quem servir. Oh, haha, adorei a ideia. Legal. Então, quem quer que seja o lendário, ele deve ser bem rápido. Espera um pouco. E que tal o guarda-banker? Ele é rápido. Ah, é? Pode ser ele. Ei! Guarda-banker! Guarda-banker! Espera! Espera! Devagar. Por que essa pressa toda? Você já viu isso antes? Hã? Eu deveria ter visto? Está tudo bem, guarda-banker. A gente sabe o seu segredo. O meu segredo? Vamos experimentar isto em você. Parem! O que é isso? Que segredo? Ah, em nome da boa lei. Você não precisa se esconder mais, guarda-banker. Ou eu deveria te chamar de... Lendário de Wilford. O meu? O lendário? Aquela moto mascarada que ficava correndo na cidade? Ah, não. Eu não corro nunca. A não ser que esteja atrás de alguém para mandar parar de correr. Ele tem razão. Desculpe, guarda-banker. A gente precisa continuar procurando ele. Bom, o que quer que façam, vão devagar. Respeitem o limite de velocidade. Ai, eu vou tirar uma foto. Uau! É fácil depois que você pega o jeito. Como você faz isso? O quanto você corre. Você pode fazer de novo. Ei, gente. Que tal essa aqui? Ai. O que que vocês acharam? Foi bem legal, né? Isso aí doeu? Não. Vocês querem ver de novo? Ei, isso foi legal, Rick. Mas, sabe, você podia fazer isso depois. Depois que vocês me mostrarem a cidade. É! Você tá bem, Rick? Ah, eu tô ótimo. Vamos um daqui. Certinho, pizzas. Então são só vocês e eu. Olá, Blip. Oi, Rick. É pra mim alguma dessas pizzas? Cuidado! Você tá fazendo ventar. Oh, deixa comigo. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Desculpa, Blip. Não era pra acontecer isso. Tá tudo bem, cara da pizza? Eu tô bem. Vou recolher isso e ver qual ainda tá boa pra comer. Ah, tem mussarela e tem dialite. Vou pegar as de peperoni e colocar essas dialite no lixo. RICKY G! Vai, Rick! Vai, Rick! Vai, Rick! Tá mandando bem! Vai, Rick! Legal, Rick! Você conseguiu... Consegui! Consegui ficar de ponta cabeça! Ei, alguém pode parar a esfera? Eu preciso descer pra ajudar o DJ. Peraí, tem os botões aqui. Aposto que eles abrem uma saída ou ligam os freios a ar ou alguma coisa. Botões sempre fazem alguma coisa. Blup! Não! Viram? Ele fez alguma coisa. O Rick ainda não chegou. Eu sei que ele vai aparecer daqui a pouquinho. Você pode começar a se preparar. Eu só vou procurar o Rick e volto daqui a pouco. Ele não ia me deixar na mão. Tenho certeza que ele já está a caminho. Pelo menos não estou mais rodando. Eu acho que não é a melhor hora pra perguntar. Mas quando você acabar, eu posso ir de novo. Lupe! Legal! Eu estou conseguindo ir em linha reta. Agora só não posso mudar de direção. Vai! Vai! O quê? Uou! Gente, me ajudem! Eu estou bem! Uou! Uhul! Eu não estou indo em linha reta. Uou! Rick, cadê você? Rick e Zé! Será que é? Não pode ser. Mas Zé! É uma prancha Vroom de verdade. O brinquedo mais rápido e mais legal que já inventaram em todo mundo. Ela saiu da caixa. O meu pai foi achar que fui eu que abri. Mas você não abriu. Mas ele não sabe disso. Temos que pôr de volta na caixa. Ah! Ela fugiu! Vamos lá! Vamos atrás dela! Vamos! Zou! Temos que parar ela! Nada pode parar uma prancha Vroom. Deixa o fixante. Vai! Eu peguei! Lu, vai eu pegar! Eu não tô conseguindo segurar! DJ, preciso de uma rampa! Pode deixar comigo! Vou acelerar pra poder decolar! Essa prancha, Vroom, é incrível! Uau! Uuuu! Uhuuu! Da próxima vez que você pegar, será que eu posso subir, não? Também quero! Uhuuu! Depressa! Uhuuu! Isso foi incrível! Ah não! Eu não podia brincar nem me distrair! RICKING ZOOM! Em algum lugar ali, tem alguma moto em perigo! Alguma moto que precisa de nós! E com essa rampa de resgate, a gente vai poder ajudar! Isso é zoom-tástico! Aí! Ao resgate! Hih-hah! Oh, não, não, não! Não pode ser! Eu não acredito nisso! Não! Não, 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 não! Oh, Rick! Loop! DJ, cadê vocês, crianças? Eu entreguei a encomenda errada! Essa é a encomenda certa! Dom, dessa vez você conseguiu! Cada encomenda com seu verdadeiro dono, não cada encomenda para o primeiro que aparecer! Ai, eu tenho que encontrar o Rick e pegar a encomenda de volta! Vamos encontrar uma moto para resgatar! Câmera zoom, vai! Hum, eu não estou vendo ninguém precisando de ajuda! Olha, tem o pneu preso no poste! Então vamos resgatar ele! Aguenta aí, pneuzinho! O Rick vai te salvar! Muito bem! Eu vou ajustar no menor tamanho primeiro, até conseguir me acostumar! Acelerar e arrasar! Uou! 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 Você está bem, Rick! Tozuntástico! Ela é mais elástica do que eu achei que seria! Uhul! Oi! Espirrar! Pessoal! A senhora motoca disse que a parada vai começar quando o sinal da escola tocar três vezes! Três vezes? Está bem! Certo, moto amigos! O carro alegórico é para o dia da parada de heróis! Então o tema tem que ser um herói! E que tal a gente fazer o nosso du... Fantástico Metálico! Ele mesmo! Foi o primeiro sinal! Mãos à obra! Mãos à obra! Perfeito! O que você está fazendo, DJ? Apertando os parafusos! Segurança em primeiro lugar! Pronto! Talvez ele não seja tão pesado! Acho que eu vou puxar numa boa! Oi, papai e mamãe! Olhem só o que eu tenho aqui! O canhão do Fantástico Metálico! Puxa! É igualzinho o da história! É para o carro alegórico! Mas... ele é pesado? Não, só um pouquinho! Uhul! Ih, ele até acende! O nosso amado filhinho vai puxar um carro alegórico na parada! Um carro alegórico de verdade! Esse é o meu menino! Nos vemos na parada! Tá! Valeu, gente! Eu acho que não vai rolar, pessoal! Eu não vou conseguir! Pizzas boazinhas! Fiquem quietinhas! Colaborem comigo! Nós somos amigos! Não! 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 Ele precisa de ajuda! Eu consigo! Oh! Elas estão vazias! Bleep! Você esqueceu de pôr as pizzas nas caixas de novo! Não! Na verdade, eu só tô treinando! E também sim, eu esqueci de colocar! Treinando pra quê? O campeonato de motocross passa hoje na TV! Todo mundo pede pizza no campeonato de motocross! É a chance perfeita para quebrar o recorde! Que recorde? O maior número de pizzas entregue num só dia sem atraso! É uma prova de tremenda velocidade, tremenda habilidade e tremenda... É... Pizza! Uau! De quem é o recorde? É o papai? Sim, sou eu! E se tem alguém que pode quebrar o meu recorde, eu espero que seja você, Bleep! Afinal, tá o pai, tá o filho! Olha a pizza! É só pôr suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem! Eu acho que eu nunca vou ser tão bom quanto você, pai! Mas é claro que vai, Bleep! Mesmo eu não fui sempre bom assim! Você só precisa de treino! Quanto mais você treinar, melhor vai ficar! Ei! A gente podia ajudar no treino! Mesmo? Vocês fariam isso? Deixa com a gente! Mato amigos? Aí! Informação! Legal! Informação! Já estou prontíssimo! O que que é isso? 77F! Um pós-te um pouco inclinado! Escute-o! Me mostre o ajustiço em duas rodas! Página 7! Pode deixar! Acho que aqui é o esconderijo do manivelo empenado! Guarda-bunkers! Que lugar é esse? Ah, é só uma oficina abandonada! Não é bom a gente ver? É um código zero, Rick! Mas tudo bem! Ninguém usa essa oficina há anos! Eu vou olhar mais de perto! Ei! Essas marcas tão frescas! Guarda-bunkers! Se ninguém usa a oficina há anos, como é que tem marcas frescas? E eu estou vendo alguém se movendo lá dentro! Deve ser o manivelo empenado! Hum... Deve ter algo errado! É! Um plano! Podemos detê-lo? Podemos! Muito bem! Mas, Rick, não podemos sair por aí impedindo qualquer plano! Existem regras! Eu vou dar uma olhada! Legal! E você vai precisar dos seus ajudantes como apoio! Não tão depressa, Rick! Eu chamo se precisar de ajuda! Hum... 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 Tem alguma coisa errada! Tá muito fácil! Tá parecendo uma... armadilha! O guarda-bunker sabe o que está fazendo, Rick! Ele vai... Ter a mente controlada! Hum... Você acha que tudo é um controlador de mentes, né? Escute! Me mostra a página 12! Deixa comigo! Gente, que demais! Eu adorei essa ideia! Vai ficar super legal! Muito legal! Gente! Demais! O que tá acontecendo? Oi! Achei tinta rosa! Tute! Você não vai acreditar nessa pipa! Hum... Com certeza não! Ah! Eu achei uns pneus bem aqui! Hum... E por que uma pipa precisa de rodas? Tute! Você vai adorar isso! Ei, Tute! O que você acha dessa ideia? Uma plataforma de lançamento, como a do Fantástico Metálico! Desse jeito, não precisa de ninguém pra empinar pipa! Ela pode ser rosa! Vai ficar demais! Vamos trabalhar! Pronto! Ficou demais! Pronto para decolar! Isso aí é como assistir ao Fantástico Metálico, só que na vida real! Prepare-se para uma surpresa! O que você acha, Tute? A sua professora não vai acreditar no que tá vendo! Louie! Você não está autorizada a se aproximar! Cadê a linha da pipa? Ah, é? Sabe? Essa é a melhor parte! Ela não precisa de linha pra voar! Você pode voar com ela! Igual ao Metálico! Mas eu não quero voar! A pipa é que tem que voar! Não eu! Mas ficou bem legal! Olha, eu te mostro! Fantástico Metálico pronto pra decolar! O Fantástico Metálico sempre arrasa! Uh! Ele falou igual ao Fantástico! Tute, preste bastante atenção pra você fazer igual na escola! Fantástico Metálico em ação! Não vou conseguir! Por que será que eu não consigo ir? Eu não estou com medo! Posso ir quando eu quiser! Eu só não preciso de novos pneus! É só isso! Os meus pneus estão muito bem! Uau! 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 Hã? Estão com cara de novos! Uau! Os seus pneus novos são tão legais! E eu quero deixar eles assim pra sempre! Eu nunca! Nunca! Nunca mais vou deixar que eles se gastem ou se sujem de novo! Nunca! Lupe, você é uma moto de trilha! Eu acho que você não vai conseguir não se sujar! Você vai ver só! Uma pedra! Uh! Quase não vi! Oh! A água! Essa foi por pouco! Agora só preciso... Ah! Uma rampa! Ah! Uhul! Ha-ha-ha! Manivela empenada de marcha ré! Tanto marcha ré! É... O meu controlador de aço fantástico está funcionando muito bem! Ele está fazendo uma nivela empenada fazer exatamente o que eu peço! Muito obrigado, fantástico! Eu prometo que os meus dias de vilão terminaram! Pô哦! Uhul! Que demais! Uuおい! Uuu! Hank, o que você está fazendo? Um! Você sabe, experimentando uma das... uhul... manobras do Fantástico! Um! Ahul! E qual o Fantástico Metálico? Eu posso brincar? Quero você também. O que você achou? Nada mal, Tucci. Vamos lá, gente. Tá na hora da gente ir. Vamos brincar de Fantástico Metálico com seus amigos. Pode parar, manivela empenada? Tá. Ah, você devia ir pra casa com a mamãe e o papai. Eu e os meus amigos vamos fazer coisas maneiras de moto. Coisas maneiras de moto? Vamos, Tucci. Deixe seu irmão sair com os amigos. Você pode brincar com ele depois. Valeu, mãe. Tenho que ir. Aí o Fantástico falou. Vou usar o meu controlador de Fantástico Metálico. E o manivela empenada fez o que ele disse. Conta tudo pra gente. Mas sem estragar a surpresa. É, mas conte tudo. E aí o manivela empenada disse. Os meus dias de vilão acabaram. E o Aço falou. Tucci, o que você tá fazendo aqui? Como assim? Eu vim brincar de Fantástico Metálico com você. É, eu quase pifei de tanto rir. Eu não tava tentando ser engraçada. Só tava procurando uma luz pra poder fazer o filme com vocês. E eu consegui. Tá. Vamos entrevistar o guarda-bunker. E dessa vez, vê se deixa a câmera na cena principal, tá? Claro. Guarda-bunker, o que você acha que é a melhor coisa em Wilford? Ah, deixa eu ver. Em Wilford. Bom, aqui não tem muito trânsito. Só uns que correm demais. Você multa as motos? Sim, quando infringem as regras. Pode mostrar pra gente? Me dê uma multa. Vai ser legal pro nosso filme. Bom, eu só posso dar multas quando uma regra é infringida. Isso também é uma regra. Por favor. É pro nosso trabalho, da escola. Ele pode ser mostrado no cinema. No cinema, né? Bom, talvez só desta vez. Sim, legal. Rik-Zum, você está sendo multado por... Por que a multa? Por ser incrível. A gente não dá multa por isso. Só faz de conta. Ele é bem incrível. Ah, entendi. Eu estou multando você por ser incrível. Que máquina legal. Desculpa, guarda-bunker. Mas não consigo evitar. Ah, não. Pare com isso, Tut. Ela está fazendo de novo. Ela é engraçada. Isso é um equipamento policial? Pare, em nome da lei. Agora já chega, Tut. Isso é só para polícia usada. Por favor, roda. Pare de ranger. Não é legal. Oh! Às vezes a gente tem que dançar, sabe? Devagar, isso não é uma corrida. Certo, DJ. Você pode começar. Pessoal, prepare-se para desviar. Errou. Não me pegou. Uou. Eu acertei o Rick. Eu nunca acertei o Rick antes. Rick, sinto muito. Eu não sabia que isso era possível. Está tudo bem. Boa jogada, DJ. Alguém mais acha que o Rick está agindo meio estranho? Não, eu acho que ele está agindo muito estranho. Talvez seja só nervoso por causa do Festival Fantástico hoje. Eu não posso tremer no Festival Fantástico. O Fantástico Metálico não treme. Maxwell! Maxwell, você está aí? Preciso de um conserto. De pressa. Oi, Bleep. Oi, Rick. O Maxwell não está aqui. Acho que ele está no festival. Todo mundo está no festival. Os seus freios estão muito gastos. O que eu estou fazendo com eles? Freando. Eu acho que foi isso. Guarda-bunker, o que eu posso fazer para ajudar? Deve ter alguma coisa que eu possa fazer. Rick, o que houve? É uma emergência. Tem uma emergência? Mesmo? Precisa ajudar. Por favor, por favor, por favor. E o que ele falou? Eu acho que ele é esse que precisa de ajuda. Vai na frente, Rick. Eu? O Fantástico Metálico sempre vai na frente. É verdade. Vamos lá. Abra o caminho para a polícia. Oh, guarda-bunker. Eu não terminei de arrumar os seus freios. Abra o caminho. Estamos atendendo a um chamado. Uma emergência. Qual é o código, Rick? 1-46 ou 1-77-B? O código pode ser um 7-7-B, eu acho. Ah, temos que correr. Ah, o que é um 7-7-B? Eu não sei, mas parece uma coisa que o Fantástico poderia ajudar. E o primo dele, com o chapéu. Abram o caminho. Polícia passando. Abram alas para a justiça. Sem falhar. Para o Fantástico ajudar. O primo dele não tem bordão. Mas eu queria falar também. Para que lado, Rick? Para qualquer caminho que leve a aventura. É o caminho que o Fantástico escolheria. Tá legal, mas para que lado é? Ah, pensei que você soubesse. Mas você disse que tinha uma emergência. Ah, eu achei que você tinha dito que tinha uma emergência. Oh, espera aí. Para todo mundo. Aí, pronto! Viva! Agora vamos resgatar o Blitz. Socorro! Já sei. Boa! A gente arrasou! Cadê os distintivos? É isso aí! O quê? Nós arrasamos? Não se preocupem, pessoal. Vamos montar tudo outra vez e vocês podem tentar de novo. Mas a gente já passou no teste. Passamos? Eu tenho certeza que tudo o que eu fiz foi cair um montão de vezes. Você caiu. Foi o Rick quem passou. Rick, você foi ótimo. Mas para que todos ganhem seus distintivos, vocês têm que trabalhar em equipe. Hank, emergência! Desculpe, crianças. Isso vai ter que esperar. Emergência! Emergência! Acabou a sujeira para comer e agora elas estão comendo o que não é sujeira também. Ei, essa é minha chave nova. E é minha bancada preferida. Não se preocupe, Maxwell. Já estamos a caminho. Tem bem. Vocês não vão pegar a minha lancheira. As Scootibots estão no automático. Elas não vão me obedecer. Conseguimos! Não perdemos o show. Viu, Lupe? Eu disse que ia te trazer a tempo. Ah, não. O que foi? O Lupe sumiu. Ele deve ter caído no caminho. Pensando bem agora, a carreta estava mais leve mesmo. Eu só achei que tivesse ficado mais forte. Temos que encontrar ele. Se a gente correr, ainda vai dar tempo de a gente trazer ele para o show. Isso foi demais. Ricky, DJ, Escucho, cadê todo mundo? A gente está no show do Fantástico. Conseguimos! Espera aí. Eu não estou lá. Eu não consegui nada. Vou dar um jeito de chegar. Pode deixar comigo. Porque não tem mais ninguém para me ajudar. Cadê ele? A gente o procurou em todo canto. As motos não ficam animadas assim à toa. Deve ser... O Fantástico Metálico deve ter chegado no parque. Ele não pode fazer essas coisas sem a gente ir lá. Alguém avisa que a gente não chegou. Temos que encontrar o Lupe. Mas vamos perder o show. Não importa. Vamos continuar procurando. Vamos zoom. Uau! A pista está novinha em folha. É, foi consertada. Mas ainda não pintaram as linhas. Henrique, a final da grande corrida de 10 voltas não é amanhã. É, mas com as pistas sem linhas não vai dar. Treinei tanto para nada. Eu sei que poderia vencer. Pessoal, eu tive uma ideia simplesmente incrível. Deixa, vai mãe, deixa. Deixa eu ser a chefe da pintura. É uma pista, não é uma rua de verdade. E eu prometo fazer um ótimo trabalho. Por favorzinho, vai. Eu consigo, mãe. É sério. Bom, de fato, eu e o seu pai estamos muito ocupados com a pintura da estrada. Acho que a resposta é sim. Prum! Valeu, mãe. Eu vou começar agora mesmo. Opa! Calma, mocinha. Quem vão ser os seus pintores? Eu! 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 Eu acho que eles querem ajudar. Atenção, Rick e Lupe. Vão puxar os tambores de tinta. Por favor, sejam super mega cuidadosos, tá bom? Sou eu que estou no comando. Então a responsabilidade é minha. Não vou cometer nenhum erro. Será que isso foi um erro? Eu arrumo. Ei! Opa! E será que isso foi um erro? Ah, pessoal, tomem cuidado. É sério. Então tá, escute. O que devemos fazer? Precisamos analisar a pista. Câmera azul, vai! Sabe, Rick? Eu nunca pensei que fosse tão, tão legal assim usar um imã gigante. Mas é super, super divertido. Posso tentar? É, legal! Se preparem, metais. O Rick Zoom vai arrasar! Puxa, Lupe! O seu guidão tem metal? Acho que tem. Ei! Olha só! Vroom! A rampa vai ser demais. Mas esse imã é super demais. Ele não é só demais. É ciência! E temos que ver pra que servem esses botões. Vamos ver, o que será que esse faz? Uau! Uau! Desculpa, Lupe! Aperta o botão de ir mais rápido! Deixa comigo! Eu também quero apertar os botões! Não consigo alcançar os botões! Esse aqui! Esse aqui! Esse aqui! Vou tentar esse e esse também. O que ele vai fazer? Será que é um barulho bom? Ou um barulho ruim? Acho que é o barulho da ciência dando errado. De onde vieram os copos? Acho que eles vieram de bem longe. A gente deve ter acionado a potência máxima do imã. Eu acho que eu apertei o botão demais. Tá emperrado! Chamamos ele de aparelho de som super incrível. Ele é o melhor aparelho de som que eu já vi no mundo inteiro. Uau! É legal mesmo! Valeu! Vamos pedir permissão pra usar na aula de ginástica. Venha! A senhora motoca já pode falar com a gente. Será que podem ficar aqui e garantir que ninguém mexa no nosso aparelho de som super incrível? Brum! Mas é claro! Obrigada, Rick! Vamos, DJ! Não se preocupem! Ninguém vai tocar no aparelho de som super... Lupe! E aí, Rick, eu tô bonito? Eu prometi pra Scutio e pro DJ que ninguém ia tocar nesse aparelho. Mas ninguém vai tocar. Tirando eu, é claro. Relaxa! Tá bom! Uhul! Yuppie! Uhul! Cuidado, Lupe! Você não quer que o aparelho da Scutio e do DJ... Quebre! Essa não! Já era! Totalmente quebrado! Foi só um acidente, né? Foi sem querer, eles vão entender. Não, não vão, não. Com certeza vão ficar muito bravos! Tchau! Não! Temos que contar pra eles! Preciso conseguir um sinal! Ai, não! Essa não! Todos os aplicativos precisam do sinal da antena pra funcionar. Mas eu não acho nenhum! Vamos! Acha! Acha! Deve ser esse vento! Onde fica a antena, Scutio? No penhasco, para a brisa! O lugar mais alto de Wilford! Ai, mas tá ventando muito pra ir lá em cima! Eu vou tentar captar o sinal de alguma outra rua próxima. Vamos, tablet, funciona! Eu preciso de você! Ai, tablet, funciona, vai! Poxa, ela ficou muito chateada! Ah, que importa se tá ventando! Temos que verificar as peças da antena! Talvez possamos fazer ela emitir o sinal de novo! Vamos, Zoom! Mas vocês viram como lá é alto! É, tipo, mega alto! Gente! E aqui em cima tá ventando mais ainda! Chama-se penhasco para a brisa! Porque tem muita brisa! Agora entendi! Força! Estamos quase chegando! Vroom! Quando eu fico nervoso, as minhas peças tremem! Você tem medo de lugares altos, DJ? É claro que não! O que eu tenho medo é de cair dos lugares altos! Vamos lá! É fácil! Ah, legal! Uou! Um tapete musical! É o tapete musical mais musical desde... Hum, eu sei lá! E ainda tem mais! Uou! Adorei! Mas que lindo! A decoração de vocês ficou demais! Pessoal, vocês têm que ver a cabine de fotos! Venham! É por aqui! Uou! Uou! A minha cara é assim mesmo! Ela é exatamente assim! Tá bom, tá bom! E aí, quem vai cuidar das músicas? É o DJ? Eu? Acham que só porque meu nome é DJ, eu vou querer ser o DJ da festa? Acertaram! É! É! Oh yeah! É! Demais! Já chega! Deixa pra depois! Vamos precisar de comida! E refrescos! Ah, Luke! Você já encomendou o bolo? O que foi esse? Um dos balões da festa se encheu sozinho e estourou! Ah, é verdade, Tute! Ele se encheu sozinho? É! E aí? Estourou! A gente vai ter balões que estouram sozinhos? Calma, calma! Tá tudo bem! Foi um balão que a Tute estourou! Eu não estourei, não! Então tá! Próximo! Eu vou botar uma chave inglesa! Hã? É que eu adoro ferramentas! Próximo! Vou pôr a minha bolinha de borracha! Ganhei quando era pequeno! Mas agora eu já tô grande! Eu sou praticamente uma motorresgate adulta! Eu vou colocar este vídeo pra podermos assistir quando formos adultos! Prontinho! Tá tudo aí! E então, onde vamos enterrar? Meus pais estão fazendo um novo estacionamento! Podemos enterrar lá! Prontinho! Boa ideia! O cimento vai protegê-la! Estacionamento? É legal! Depois do almoço, nos encontramos lá e enterramos! Todos já se foram! Acho que eles quiseram deixar com o Lupe! Não sinto nenhuma falta da minha bolinha! Não! Nem um pouquinho de nada! Senhor, eu acho que tem alguma coisa errada com a senhora motoca! Sim, sim! Também notei isso, crianças! Observei-a cuidadosamente e posso dizer que a senhora motoca é um código 78! Cidadã muito cansada! A gente acha que ela não tá dormindo à noite! Mas não sabemos por quê! Só tem um jeito de descobrirmos! Um monitoramento! O que é um monitoramento? Monitoramento é quando um oficial da polícia mantém alguém sob observação constante de um posto seguro próximo ao suspeito! Então é... ficar perto da casa dela observando? Mais ou menos isso, é! Mas soa mais sério do jeito que eu falei! Amanhã não tem aula! Podemos ajudar? Se os seus pais autorizarem, vocês serão meus monitores assistentes! E vamos desvendar o mistério da senhora motoca! Horário... 11 horas e 27 minutos Alvo do monitoramento A senhora motoca Rick, relatório completo da casa da suspeita! Rápido! É uma casa... Totalmente normal Entendido! Nada suspeito nisso! Isso é... Emocionante! Não me lembro de uma noite mais... Legal! Aguentem firme, crianças! Regra número 1 do monitoramento Não se pode nunca, nunca, jamais dormir! Então, para despertá-los, eu vou ler para vocês! Um livro? Que livro? O código das regras de trânsito Sessão 1, faltas graves Regra 873 Nunca buzinar à noite Ei! Eu cheguei aqui primeiro! Não! Eu que cheguei! Oh! Parem com isso, meninos! Quem muito resmunga, enferruja! Vamos, vamos! Em seus lugares! Classe, é com grande honra que informo Que finalmente escolhi o meu ajudante de trânsito Mas não foi fácil Vocês dois foram muito bem nos testes Mas um foi o melhor Não foi? O nome dele começa com a letra L Deixa ela falar Por favor, dêem uma grande salva de buzinas Para o novo ajudante de trânsito Lupe! É! Hã? O quê? Uhum! Sou eu! Sou eu! Uhul! Haha! Prometo que vou ser o melhor ajudante de trânsito do mundo Não acredito, não pode ser Eu corri muito mais rápido Eu lamento, Rick Mas para ser um bom ajudante Não basta atravessar rápido E sim com segurança Talvez possa tentar novamente na próxima vez Oh! Você teria sido um ótimo ajudante de trânsito Mas o Lupe também se sairá muito bem Pelo trabalho, Lupe! Sabe, galera? Eu acho que o Lupe está indo muito bem Ele leva as crianças direitinho Você acha? É sério? Será que de repente você não está assim Não sei Só um pouquinho chateado com isso? Chateado? Acham mesmo que eu estou chateado? Tá sim Você está Bom, é verdade Lá vem eles Um montão de crianças Atrás deles, moto amigos Peraí Foi porque ele falou de parafusos? Não foi para ofender Nós gostamos de parafusos Acho que estão tentando falar com a gente Que nem os alienígenas do filme Eu falo alienês Atenção, alienígenas Ordeno que aterrissem Pois vão ganhar uma multa por Voo perigoso Mais uma foto Retorno proibido É mais uma multa No planeta de vocês não tem regras, não? Uou! Acho que no planeta deles não tem limite de velocidade Escute A câmera zoom voa alto bastante para achar aquela nave? Claro Câmera zoom, vai! Câmera zoom? Ah, é! Esqueci que deixei ela na casa do Rick Vou ver se já está funcionando Que estranho Ela não está mais na casa do Rick Está bem... Ali! A câmera zoom veio de outro planeta Tem uma Scootbot presa em cima dela Pobre Scootbot Temos que tirar ela de lá E eu acho que eu sei como Maxwell, você pode emprestar o seu imã? Eu acho que eu sei como resolver isso Pegue o que quiser Brum 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 Uh! Está me dando um frio na barriga Preparar Apontar Rept Brum 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 É! Viu? Ele tá conseguindo! O Rick tá correndo mais rápido do que nunca! Aquele raio vermelhinho é o meu maninho! Essa não! Um parafuso solto! Uou! 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 Rick! Ah, essa não! Eu tô bem! Eu tava quase conseguindo quebrar o meu recorde! Eu vi! O meu Chapeuzinho voou longe! Eu teria conseguido se não fosse o meu parafuso solto! Buster, eu devia ter ouvido você e apertado os meus... Buster? Buster! 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 Aonde você tá indo? Buster! Buster! Será que ela é mesmo uma medalha? Parece mais uma tampinha! É com grande honra que eu entrego esta medalha para um dos maiores heróis que a nossa cidade já viu! Buster! Bom... Um dos maiores eu não sei, mas... Que tal o mais bonito? Como é que é? Diz corajoso! Ele foi corajoso também! Maiores e mais corajosos heróis! Hã? É, eu acho que eu fui corajoso! E diz que ele salvou a minha bola de um grande perigo! Perigo? Mesmo? O herói que salvou a bola do meu netinho de um grande perigo! Hum! Meus parabéns! É! De um grande perigo! Um perigo enorme! Fazer o que, né? Tem que surgir um herói de vez em quando! Eu fico muito feliz em ajudar! Que legal! Legal! Fiquem tranquilos! Não é porque eu virei um herói que precisam me tratar diferente do que me tratavam antes! Ah... Tudo bem! Não vamos! Mas eu que vou na frente, tá? Se afastem um pouco! Brum! Tá bom! Mas... Assim! Só um pouquinho mais, tá? Ai, moto-amigas! Ei, Lupe! O que é isso? Ah... Isso? É a minha... Medalha! Hum! Parece tampinha de garrafa! Ah não, Tuti! É uma medalha que demonstra muita coragem! Eu sou muito corajoso! Até que ela é legal! Tchau, pessoal! Tuti! Cuidado! Só tem que pôr tudo na caçamba! Ah! 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 Eu não acho que eu imaginei! Eu não costumo imaginar caçambas! Maxwell! Ele não deve ter ido longe! Vamos tentar pelo rádio! Maxwell! Responda, Maxwell! Responda, Maxwell! Ah! E aqui, é você? Ah! Maxwell, não estamos achando a caçamba de reciclagem! Você sabe onde ela tá? Ah! Ah! Ah, eu sei! É claro! Eu meio que tô ajudando o Jake com a reciclagem do meu, meu! E quando você vai voltar? Ah! Não sei! Quando voltar? Maxwell! Você tá aí? Maxwell! Bom, parece que ele quer que a gente ajude um pouco mais. Agitado! Oh, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar mais. Até as minhas Scootibots estão cansadas. Tá tudo bem. Não tem mais clientes. A gente pode jogar motoboke. Se alguém mais aparecer, a gente diz pra esperar o Maxwell. Mas e se houver algum desastre gigante? O que poderia causar? Um desastre gigante? Saiam da frente. Tachinhas superfortes passando. Eu derrubei as tachinhas. Era a única coisa que eu não podia ter feito. Peguei! Aqui! Cuidado! Maxwell! Talvez não tão grande assim. Coitada da minha irmãzinha. Ela deve estar tão assustada. Já sei! A tirolesa! Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Luke, vem comigo! Preciso de você! Vroom! Deixa com o Lupe! Lupe propulsores, vamos! A rampa é muito alta! Para! Valeu, Lupe! Tô de boa! Tucci, paradinha! É uma descida muito alta. Eu sei! É! E... E a mamãe pediu pra eu te obedecer. Mas não obedeci. Exato! Era o que eu ia dizer. Eu sinto muito mesmo, Rick. E... Uou! Você viu quanto ela é alta! Eu devia ter deixado você se divertir mais. Só que eu queria ter certeza que... Uou! Ela é alta mesmo! Puxa vida! Ai... Cadê eles? O filme já tá pra começar. Oh! Pimimimimim! Ah? Hã? Rick! Hã? Vocês podem ir ver o filme. Eu vejo outro dia. Vamos lá, Tucci. Vamos trazer o Sr. Speed pra baixo. Oba! Os moto-amigos nunca deixam o outro pra trás. Vamos ajudar. A gente já chegou até aqui. Vamos terminar isso juntos. Rick ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante vai! Oh! Senhor Speed! Nunca mais fugir de mim de novo! Bom trabalho, Rick! A gente perdeu o filme, mas pelo menos conseguimos o Sr. Speed de volta. Vamos avisar a mamãe? Eu acho que a gente devia entrar. Mas... A gente já perdeu o começo. Eles decidiram começar o filme alguns minutos mais tarde. Valeu, maninha! Estou aqui pra isso, maninha. A gente já desvendou? Não! Eu só tava pensando. Como é que a gente vai solucionar o mistério? Espera! Maxwell, você disse que esse negócio só servia no lendário de Wilford, certo? Isso mesmo! Vamos testar de moto em moto pra encontrar em qual encaixa. E o lendário de Wilford é em quem servia. Adorei a ideia! Legal! Então quem quer que seja o lendário, ele deve ser bem rápido. Espera um pouco. E que tal o guarda-bânquer? Ele é rápido. Ah, é! Pode ser ele! Ei! Guarda-bânquer! Guarda-bânquer! Espera! Devagar! Por que essa pressa toda? Você já viu isso antes? Hã? Eu deveria ter visto? Tá tudo bem, guarda-bânquer. A gente sabe o seu segredo. O meu segredo? Vamos experimentar isto em você. Oh! Pare! O que é isso? Que segredo? Ah! Em nome da boa lei! Você não precisa se esconder mais, guarda-bânquer. Ou eu deveria te chamar de... Lendário de Wilford. O meu? O lendário? Aquela moto mascarada que ficava correndo na cidade? Ah, não. Eu não corro nunca. A não ser que esteja atrás de alguém para mandar parar de correr. Ele tem razão. Desculpe, guarda-bânquer. A gente precisa continuar procurando ele. Bom, o que quer que façam, vão devagar. Respeitem o limite de velocidade. Ai, eu vou tirar uma foto. É fácil depois que você pega o jeito. Como você faz isso? O quanto você corre? Você pode fazer de novo. Ei, gente. Que tal essa aqui? O que que vocês acharam? Foi bem legal, né? Isso aí doeu? Não. Vocês querem ver de novo? Ei, isso foi legal, Rick. Mas, sabe, você podia fazer isso depois. Depois que vocês me mostrarem a cidade. É! Ah, você tá bem, Rick? Ah, eu tô ótimo. Vamos um daqui. Ah, ah. Certinho, pizzas. Então são só vocês e eu. Olá, Blip. Oi, Rick. É pra mim alguma dessas pizzas? Cuidado, você tá fazendo ventar. Ah! Oh, deixa comigo. Eu pego, eu pego, eu pego. Ah, ah, eu pego. Ah! Desculpa, Blip. Não era pra acontecer isso. Tá tudo bem, cara da pizza? Eu tô bem. Vou recolher isso e ver qual ainda tá boa pra comer. Ah! Tem mussarela e tem dialite. Vou pegar as de peperoni. E colocar essas de alite no lixo. Ah! Vai, Rick! Vai, Rick! Vai, sua lixo! Tá mandando bem! Vai, Rick! Legal, Rick! Você conseguiu! Consegui! Consegui ficar de ponta cabeça! Ei, alguém pode parar a esfera? Eu preciso descer pra ajudar o DJ. Peraí, tem os botões aqui. Aposto que eles abrem uma saída ou ligam os freios a ar ou alguma coisa. Botões sempre fazem alguma coisa. Lupe, não! Lupe, não! Uou! Viram? Ele fez alguma coisa. Uou! Uou! O Rick ainda não chegou. Eu sei que ele vai aparecer daqui a pouquinho. Você pode começar a se preparar. Eu só vou procurar o Rick e volto daqui a pouco. Ele não ia me deixar na mão. Tenho certeza que ele já está a caminho. Uou! 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 Pelo menos não estou mais rodando. Eu acho que não é a melhor hora pra perguntar. Mas quando você acabar, eu posso ir de novo. Lupe. Lupe. Legal! Eu estou conseguindo ir em linha reta. Agora eu só não posso mudar de direção. Hã? Vai! O quê? Uou! Gente, me ajudem! Eu estou bem! Uou! Uhul! Eu não estou indo em linha reta. Uou! Rick, cadê você? Será que é? Não pode ser. Mas é! É uma prancha Vroom, de verdade. O brinquedo mais rápido e mais legal que já inventaram em todo mundo. Ela saiu da caixa. O meu pai foi achar que fui eu que abri. Mas você não abriu. Mas ele não sabe disso. Temos que pôr de volta na caixa. Hã? Ela fugiu. Vamos lá. Vamos atrás dela. Vamos, Zoom. Uou! Temos que parar ela. Nada pode parar uma prancha Vroom. Gancho fixante? Vai! Eu peguei! Lupa! Vai ela pegar! Eu não estou conseguindo segurar. DJ, preciso de uma rampa. Pode deixar comigo. Vou acelerar para poder decolar. Essa prancha Vroom é incrível. Uau! Da próxima vez que você pegar, será que eu posso subir nela? Também quero. Uhul! Depressa! Isso foi incrível! Ah, não! Eu não podia brincar nem me distrair. E com essa rampa de resgate, a gente vai poder ajudar. Isso é zoom-tástico! Aí, ao resgate! Não, 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 não pode ser. Eu não acredito nisso. Não, 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 não. O Rekin Club. DJ, cadê vocês, crianças? Eu entreguei a encomenda errada. Essa é a encomenda certa. Dom, dessa vez você conseguiu. Cada encomenda com seu verdadeiro dono. Não, cada encomenda para o primeiro que aparecer. Ai, eu tenho que encontrar o Rekin e pegar a encomenda de volta. Vamos encontrar uma moto para resgatar. Câmera zoom, vai! Hum, eu não estou vendo nem... Ninguém precisando de ajuda. Olha, tem o pneu preso no poste. Então vamos resgatar ele. Aguenta aí, pneuzinho. O Rekin vai te salvar. Muito bem. Eu vou ajustar no menor tamanho primeiro. Até conseguir me acostumar. Acelerar e arrasar. Uou! Uou! Você está bem, Rekin. Tozuntástico. Ela é mais elástica do que eu achei que seria. Espirra. Pessoal, a senhora motoca disse que a parada vai começar quando o sinal da escola tocar três vezes. Três vezes? Está bem. Certo, moto amigos. O carro alegórico é para o dia da parada de heróis. Então o tema tem que ser um herói. E que tal a gente fazer o nosso... Fantástico metálico. Ele mesmo. Foi o primeiro sinal. Mãos à obra. Perfeito! O que você está fazendo, DJ? Apertando os parafusos. Segurança em primeiro lugar. Pronto. Talvez ele não seja tão pesado. Acho que eu vou puxar numa boa. Oi, papai e mamãe. Olhem só o que eu tenho aqui. O canhão do Fantástico Metálico. Puxa! É igualzinho o da história. É para o carro alegórico. Mas ele é pesado? Não, só um pouquinho. Oh, oh! E ele até acende. Oh! O nosso amado filhinho vai puxar um carro alegórico na parada. Um carro alegórico de verdade. Esse é o meu menino. Nos vemos na parada. Tá, valeu, gente. Eu acho que não vai rolar, pessoal. Eu não vou conseguir. Pizzas boazinhas, fiquem quietinhas. Colaborem comigo. Nós somos amigos. Não, não, não! Ele precisa de ajuda. Eu consigo. Elas estão vazias. Blippi, você esqueceu de pôr as pizzas nas caixas de novo. Não, na verdade, eu só estou treinando. E também sim, eu esqueci de colocar. Treinando pra quê? O campeonato de motocross passa hoje na TV. Todo mundo pede pizza no campeonato de motocross. É a chance perfeita para quebrar o recorde. Que recorde? O maior número de pizzas entregue num só dia, sem atraso. É uma prova de tremenda velocidade, tremenda habilidade e tremenda, ahm, é, pizza. Uau! De quem é o recorde? É o papai? Sim, sou eu. E se tem alguém que pode quebrar o meu recorde, eu espero que seja você, blip. Afinal, tal pai, tal filho. Olha a pizza! É só pôr suas rodas no caminho e deixar as pizzas se equilibrarem. Eu acho que eu nunca vou ser tão bom quanto você, pai. Mas é claro que vai, blip. Mesmo eu não fui sempre bom assim. Você só precisa de treino. Quanto mais você treinar, melhor vai ficar. Ei, a gente podia ajudar no treino. Mesmo? Vocês fariam isso? Deixa com a gente. Mata o amigo? Aí! Em formação! Legal! Em formação! Já estou prontíssimo! O que que é isso? 77F, um Porsche um pouco inclinado. Escucho, me mostre o ajustiço em duas rodas, página 7. Pode deixar. Acho que aqui é o esconderijo do manivelo empenada. Guarda-bunkers! Que lugar é esse? Ah, é só uma oficina abandonada. Não é bom a gente ver? É um código zero, Rick. Mas tudo bem, ninguém usa essa oficina há anos. Eu vou olhar mais de perto. Ei! Essas marcas tão frescas! Guarda-bunkers, se ninguém usa a oficina há anos, como é que tem marcas frescas? E eu tô vendo alguém se movendo lá dentro. Ah, deve ser o manivelo empenada. Hum, deve ter algo errado. É, um plano! Podemos detê-lo? Podemos! Muito bem, mas Rick, não podemos sair por aí impedindo qualquer plano. Existem regras. Eu vou dar uma olhada. Legal! E você vai precisar dos seus ajudantes como apoio. Não tão depressa, Rick. Eu chamo se precisar de ajuda. Tem alguma coisa errada. Tá muito fácil. Tá parecendo uma armadilha! O guarda-bunker sabe o que está fazendo, Rick. Ele vai ter a mente controlada. Você acha que tudo é um controlador de mentes, né? Escute, me mostra a página 12. Deixa comigo. Gente, que demais! Eu adorei a ideia! Vai ficar super legal, muito legal! Gente! Demais! O que tá acontecendo? Oi! Achei tinta rosa! Tute, você não vai acreditar nessa pipa. Hum, com certeza não. Ah, eu achei uns pneus bem aqui. Hum, e por que uma pipa precisa de rodas? Tute, você vai adorar isso. Ei, Tute, o que você acha dessa ideia? Uma plataforma de lançamento, como a do Fantástico Metálico? Desse jeito, não precisa de ninguém pra empinar pipa. Ela pode ser rosa. Vai ficar demais. Vamos trabalhar. Pronto, ficou demais. Pronto para decolar! Isso aí é como assistir ao Fantástico Metálico, só que na vida real. Prepare-se para uma surpresa! O que você acha, Tute? A sua professora não vai acreditar no que tá vendo. Oi! Você não está autorizada a se aproximar. Cadê a linha da pipa? Ah, é? Sabe, essa é a melhor parte. Ela não precisa de linha pra voar. Você pode voar com ela, igual ao Metálico. Mas eu não quero voar. A pipa é que tem que voar, não eu. Mas ficou bem legal. Olha, eu te mostro. Fantástico Metálico pronto pra decolar. O Fantástico Metálico sempre arrasa. Uh! Ele falou igual ao Fantástico. Tute, preste bastante atenção pra você fazer igual na escola. Fantástico Metálico em ação!